A sétima etapa da Stock Car está recebendo convidados ilustres. Eu estou falando de convidados que também são inusitados, porque eu nunca vi um ventríloco aqui na Stock Car. O Arley Santana, um dos maiores profissionais de ventríloco do Brasil, que trouxe também o Sr. Antenor, né, Arley? É, é um prazer estar aqui, Letícia. Estou aqui empolgado. Eu também. Sr. Antenor, o senhor é muito simpático. É a primeira vez que o senhor vem numa corrida. É a treinerice na vez, Tony, nada. Muito legal. Quer dizer, eu vi o Fange aqui. O Fange? Ah, gente, o Fange. Faz um tempinho já, né, o Sr. Antenor? Os carros mudaram um pouquinho e aqui é outra categoria, uma categoria de turismo. Que legal. Eu quero viajar também. Bom, então eu vou chamar o Átila Abreu. Tudo bom, Átila? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês e receber o Arley Santana aí. O senhor tem alguma pergunta para o Átila? Eu queria comentar que eu sou da Renata, fam. Tá malandrinho, Sr. Antenor. Você tá malandrinho, Sr. Antenor. Fraga, ele tá como o senhor, visitando a Stock Car. Ele veio substituir o Daniel Serra, que é o líder do campeonato, porque ele já foi campeão da Stock Car, mas hoje ele corre de DTM, que é uma outra categoria lá da Alemanha. Sabia? Tô sabendo, ele não quer nem saber da gente aqui, quer ficar lá na Europa. Não é isso não, né, Fraga? Não, não. Se fosse isso, eu não tava aqui, né, mas... É, tava com muita saudade da Stock, tô aqui, bem-vindo aí pra vocês. A gente tá visitando junto, então vamos curtir aí esse nosso semana. Eu ia te pedir um macacão emprestado. Por que o senhor quer um macacão emprestado? Eu quero fazer umas voltas rápidas com a Átila. Ô, Átila, pode isso? Pode, pode sim, mas eu não tenho macacão, então vai depender do Fraga emprestar pra ele. O carro eu tenho. E aí, Fraga, você empresta? Vou emprestar. Pode passar lá no box que a gente organiza tudo. Ô, Sr. Antenor, o senhor é um convidado VIP aqui na Stock Car. Se deu bem? Sensacional, tô animado. Se adria torta, o que eu faço? Tava um ventinho e grita. Ótila, Andrinho, a torta. Ai, gente, cheio do céu. Vejo vocês na pista, vamos ver no que vai dar. Vamos ver se o Sr. Antenor vai passar um susto aí. Tá com medo, Sr. Antenor? Um pouquinho. É, já passou por muitas coisas nessa vida. É verdade, mas essa aqui é mais rápida do que eu pensava. Muita emoção. Muita emoção. Muita emoção. Vai, Chiqui. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou luchindo a raiz cara, estou luchindo a raiz, você fica até abri a torta. Estava com calor? Estava com calor. Átila, que honra cara, que honra. Meu coração está batendo a mil, meu coração está na boca. Letícia, me ajuda. Bom demais. Átila, muito obrigado cara. Vamos sair de fora conversar um pouco? Vamos, vamos. Bom, eles já saíram aqui do carro, agora eu quero saber primeiro do Átila, como é que o senhor Antenor e o Arley se saíram aí na volta rápida? Olha, o Arley se saiu muito bem, agora o seu Antenor, ele aprontou, viu? Ele trocou a marcha do carro na reta, trocou ali de quarta para quinta, de quinta para sexta, e eu acho que ele estava meio que com calor, porque uma hora ele abriu a porta. Eu não entendi nada, vamos ver, vamos ver o que que ele disse. Gente, pelo amor de Deus, seu Antenor, mas por que que o senhor trocou a marcha? É perigoso. Ah, eu queria a velocidade, né? Estava indo bem. Eu falei, está calor. Adria, torta. O Átila é sensacional, eu sou muito fã dele. Ah, que legal, que honra estar aqui. Cadê? Vamos de novo? Vamos lá. Foi a volta mais rápida da minha vida. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar então a volta rápida do Átila, do senhor Antenor e do Arley. Eu achei muito legal, muito divertido. Ó, o coraçãozinho está batendo rápido aqui. Meu Deus, quero nós. É isso que acontece com quem anda de só cara. Fica sempre querendo mais. Valeu, até a próxima. Tchau.